Música Salve galera, Douglas Bullet, estará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer informações muito importantes aí, cara Eu vou fazer um concurso, um evento, um sorteio aí de Natal, beleza? Dos novos itens que apareceram aqui Para quem não sabe, eu tenho contato, parceria lá com a desenvolvedora do jogo, a Royal Arc, beleza? A gente entrou em contato aí um com o outro E decidimos fazer um sorteio aí, beleza? De itens para vocês Isso mesmo, para quem está chegando, quem é novo, quem é intermediário Para quem já está há bastante tempo no jogo aí Vai poder estar participando e recebendo itens incríveis no jogo Isso mesmo, galera, eu vou explicar para vocês como que funciona Então, se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações Para você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou explicar para vocês aí como que vai funcionar o concurso, beleza? Primeiro, as condições gerais Para você poder aí participar e ganhar os itens que eu vou mostrar aqui para vocês É necessário que você se inscreva no canal, beleza? Deixe também aí o seu gostei no vídeo, né? A sua avaliação como like, tá? Porque na hora de fazer o sorteio, será tudo verificado lá Se você está inscrito, se você deixou o seu like no vídeo Para caso você ganhar, você receber o prêmio já de imediato, beleza? De imediato não, vai demorar alguns dias aí para poder estar chegando Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, beleza? E nos comentários você vai deixar o seu ID, tá? O seu usuário lá de identificação Como que eu faço para estar descobrindo aí este usuário? Você vai clicar nessa engrenagem aqui perto do mapa ali onde estão os bolos, tá vendo? E aqui estará o seu usuário, tá? É só você copiar aqui, ó Coloca em copiar Ou outra coisa ali Ele vai copiar para a área de transferência Você vai deixar aí nos comentários do vídeo, beleza? Para quando eu fazer o sorteio Aparecer a sua identificação de usuário Aí eu vou enviar lá para a Royal Ark, beleza? E outra coisa Para você poder estar participando desse sorteio aí A condição, uma delas também É para você estar com o seu personagem do jogo Acima do level 20, beleza? Então já vamos lá Vamos farmar Pegar bastante itens aí na Floresta Silenciosa Fazendo vários mapas aí para estar evoluindo rápido, beleza? E os prêmios? E os prêmios como é que vai funcionar, mano? O que é que a gente vai ganhar aí? Quantos vencedores vão ser, beleza? Galera, serão um total de 5 vencedores Isso mesmo 5 vencedores O último sorteio, para quem não sabe, esteja o segundo O último sorteio foram 3 ganhadores Como eles gostaram aí do último sorteio que a gente realizou Viu? Eles aumentaram aí a quantidade para 5 Então muito obrigado aí, tá galera? Vocês sempre acompanhando aí Eu ajudando vocês e vocês ajudando eu também, beleza? Então é o seguinte Os prêmios serão aqui Uma... Essa Arctic AKM Vou mostrar aqui para vocês aqui Esta incrível arma de um poderoso ataque Deixará os seus inimigos caídos no chão Sem entender nada O que foi que aconteceu, beleza? Ela é uma... Ó... Ela vai ter a modificação ali de dano de gelo Desacelera os inimigos E também bloqueia em parte a cura Este incrível fuzil Assalto submetralhadora É um artefato modificado para inimigos sensíveis ao frio O dano aumenta com o nível do seu personagem Mais durabilidade De item leitário Então esta será uma das armas que você terá a oportunidade A chance de poder estar adquirindo Vou poder mostrar aqui o tiro dela para vocês, ó Barato é insano, hein, galera? O último vídeo que eu fiz aí lá no... Lá no bunker lá Vocês já conseguiram ver a potência dela, beleza? A próxima arma aqui que a gente vai poder estar disponibilizando aqui Essa Arctic Space M Uma poderosa arma de nível de combate 2.649, tá? Uma espingarda que também tem o dano de gelo desacelerando os seus inimigos para um maior ataque E tem 10% de chance de diminuir a força significativa e a velocidade dos inimigos Vou colocar aqui para vocês poderem estar vendo o tiro dela, ó Mano, realmente incrível, cara Para a gente poder estar fazendo esses novos mapas aí, tá? E outra coisa, não deixem essas armas aqui, galera Elas gastarem, beleza? Você antes... Quando ela estiver no finalzinho, vocês guardem aí Porque tem como você estar reparando as armas aí Vai ter que ter a bancada lá de reparo, os itens Mas é sempre bom estar guardando para quando você tiver, você ter a opção aí de estar reparando elas E a próxima aqui será a Mozinho É, né? Arctic Mozinho Vou mostrar aqui para vocês aqui Vai ser essa daqui Um poderoso e muito bom Rifle, item lendário Mais durabilidade O dano aumenta com o nível do seu personagem As chances de desacelerar os inimigos Item ótica Aumenta o dano Reduz em 40% sua velocidade E também tem dano de gelo desacelerando os inimigos Vou mostrar aqui para vocês Beleza? O tiro dela Então, muito bonita mesmo Para você poder estar jogando aí Adquirindo aí Conforme você vai jogando Beleza? Agora vou mostrar aqui para vocês O próximo item Que é a Vintores Arctic Vintores, mano Esse... Ah, mano Essa daqui é muito bonita mesmo Deixa eu mostrar aqui para vocês As classificações dela Outro fuzil aí De categoria 7 2.624 de combate Seus inimigos serão desacelerados E você poderá Reduzir o dano Da velocidade deles É... Na sua velocidade Terá a redução Tá? O banco de cano 20% de chance Para causar dano extra Armadura inimiga Muito bom também Aqui Já mostrei o tiro para vocês Não? Olha lá Tá! Pega, bicho Muito bonita, mano E por último aí A nossa querida Bonita, maravilhosa M16 Beleza? Que ela tem o... O dano ali De desacelerar os inimigos Também a categoria de level 7 Fuzil de assalto Modificado Capaz de suportar Uma carga elevada De combates Demorados Ou uma limpeza rápida De uma base De degradantes Beleza? Então esses são Os itens incríveis aí Para você poder estar Adquirindo aí No seu jogo Beleza? E como que vai funcionar aí galera O sorteio Ele terá validade De dois dias A partir do momento Que eu fiz a publicação Aqui Certo? Como eu expliquei Serão um total De cinco vencedores Aí para poder estar Adquirindo aí Esses prêmios Beleza? E quando eu vou realizar Esse sorteio Que terá duração De dois dias A Royal Arc Ela tem o prazo De mais ou menos Uma semana A última vez Ela demorou um pouquinho Ficou quase Eu acho que dez dias Para poder estar Entregando os itens Mas por decorrer Da atualização Beleza? Que eles tinham acabado De trazer a atualização Estava trazendo os prêmios Aí demorou um pouquinho Mas todos os ganhadores Receberam os seus prêmios Que foram três Tive contato com todo mundo E eu quero ver aí Quem é que vai ganhar Esses prêmios aí Que estão realmente incríveis Então é isso Tá galera? Se ficou alguma dúvida Deixe nos comentários Valendo lembrar também Não, melhor Não deixe nos comentários Só deixe só A sua identificação de usuário Para poder não estar atrapalhando Tem os grupos aí Do WhatsApp Grupo só do DOS Tem grupo da família Survival E também tem o grupo Do Facebook Beleza? Vai estar tudo na descrição Para você poder estar Interagindo comigo Beleza? Qualquer dúvida que tiver Também tem eu Teus moderadores lá Beleza? Então é isso Se ficou alguma dúvida Procurem lá Um grande abraço E fui! Boa sorte para todo mundo E um Feliz Natal! E um Feliz Natal! E um Feliz Natal!